Oi, táxi! Preciso de um tempo ao ar livre agora. Vamos a um piquenique de bonecas com o canal Lalilu. Os últimos dias quentes são tão bons! Um piquenique no parque é a melhor coisa! Olha! Que lugar legal! Ótimo pro nosso piquenique com bonecas! Vamos pôr um tapete aqui. Bem, o que temos na cesta? Nós trouxemos brinquedos e lanches! Certeza que vai ser divertido! Olha que fofo esse chapéu da Barbie! Você mesmo pode fazer! Precisa de metade de uma embalagem assim. Limpe bem e experimente na Barbie como base para um chapéu. Recorte um círculo de um EVA roxo. Usando um molde. Cubra a embalagem com o EVA. E passe cola quente na borda. Com cuidado, estique a aba do chapéu. E decore com flores artificiais. E folhas. Aí temos um adorável chapéu de boneca! Aqui estão as amigas da Barbie! Passar tempo juntas é muito melhor! Coloque o chapéu na boneca! Belíssima! Agora o sol não irá estragar seu lindo cabelo! Agora precisamos agradar as amigas bonecas! Todo mundo ama sorvete! Vamos precisar de um pequeno quadrado de EVA amarelo. Suavemente marque linhas diagonais. Agora faça linhas perpendiculares. Faça tipo um cone de waffle. Corte o excesso. Cole miçangas grandes no cone para serem as bolinhas de sorvete. Use uma cor contrastante de esmalte para acer a cobertura. Derrame glitter rosa. Olá Barbie! Um sorvete para você! Hum! Tão delicioso! E o importante é que o sorvete nunca acaba! Queria que a vida fosse assim! Oh! Temos que arrumar a maquiagem! Assim está bem melhor! O tempo está bom no mundo paralelo das bonecas também! Barbie e Kelly também estão fazendo um piquenique! Esses pratos e o tapete são tão fofos e são fáceis de fazer! Gostamos das cores nesse chapéu de aniversário usado! Faremos as bases para os pratos com ele! Use uma tampinha como molde. Desenhe e recorte círculos. Faça seis deles! Crie um trabalho nas bordas usando cola colorida perolada. Passe a cola também dentro dos pratos. Solte a imaginação! Precisamos de um pedaço de tecido xadrez para o tapete. Coloque os pratos em cima e defina o tamanho dele. Faça as marcações e recorte. Dobre as bordas do tapete e cole. Nosso lindo tapete e os pratos sustentáveis estão prontos! Frisbee é ótimo para se movimentar um pouco! Frisbee é ótimo para se movimentar um pouco! Nós precisamos de um ímã de forma correspondente. Peça ajuda de adultos para retirar o ímã. É fácil de fazer com uma faca quente. Preenche o espaço com argila amarela. O brinquedo está pronto! Ei, Lessie! Vem até aqui, garota! Isso! Boa, menina! Agora devolva! Barbie! Que tédio! Vamos fazer uma cabaninha? Claro, mana! Tenho uma ótima ideia! É o sonho de toda menina e é tão fácil de fazer! Precisamos de outro chapéu para a tenda das bonecas. Desenhe um buraco com uma entrada e recorte. Enrole um pedaço de EVA como um cone e coloque dentro. Corte os excessos com tesoura. Cole as pontas. Recorte um papelão para ser o fundo. Fixe com cola quente. Decore a entrada com renda de cor que combine. Deixe palitos de dentes mais curtos e decore o topo da tenda usando cola quente. Agora, flores artificiais. Que aconchegante! Vamos incrementar ainda mais usando um fio com luzinhas. Vai ficar ainda melhor com as luzes dentro da tenda. E agora, um mini filtro dos sonhos. Aquele amou a tenda! Vamos encher de almofadinhas. Enquanto fazíamos a tenda, chegou a hora de fazer um lanche saudável. Molde argila laranja em forma de cone. Com a ferramenta de modelar, faça uma cenoura. Passa também o talo. Faça um repolho com argila verde claro. Abola primeiro, depois as folhas. Envolva a bolinha com as folhas de repolho. Faça veia nas folhas com uma ferramenta. Está bem realista? E faça milho com argila amarela. Primeiro, enrole a massa. E pressione contra uma grade de lego. Enrole em forma de milho. E grude algumas folhas nele. O lanche saudável está pronto. Delicinha! Mas temos que ter onde colocá-los. Faça moldes para as partes de uma cesta. Dois grandes de 5 por 6,35 centímetros. Dois menores de 6,3 por 2,5. E dois pequenos de 5 por 2,5. Cubra os moldes com fita adesiva. Use uma caneta 3D e preencha as partes com plástico. Use bege e roxo. Depois de prontos os 6 pedaços, cole cada um em uma base de EVA amarelo. Será a parte de dentro. Vá juntando as partes e grudando ao passar a caneta 3D. Você tem uma caixa. Vamos fixar a tampa usando pedacinhos de fita mimosa. Assim! Tem ainda o pegador. Faça um lacinho com fio elástico e cole meia miçanga na parte de baixo. Pode fechar agora. Nossa cesta está pronta! Vamos pôr os pratos e as comidas dentro. Ficou bem útil e fofinha! Gostou de nossas ideias de piquenique? Quais você faria para brincar com as amigas? Comente abaixo e clique no sininho para não perder os vídeos novos no canal LaliLoo. LaliLoo! E aí E aí Legenda Adriana Zanotto